Olha só, o atual vice-presidente da Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, Lucas Beber, foi eleito para assumir a presidência da entidade entre 2024 e 2026. Beber fala sobre os desafios da APROSOJA do Estado, que é o maior produtor do Brasil, para os próximos anos. Primeiramente, é enfrentar os desafios que o agro vive dia a dia. Temos a questão da classificação, que ainda é um tema que está sendo debatido, agora com a polêmica também da redução da umidade. Então, é algo que a gente vai tratar, porque a gente sabe que interfere diretamente, tanto no bolso do produtor, impactando mais de 1,6 bi aqui dentro do Estado, e mais de 6 bi a nível de Brasil. Temos a questão da moratória da soja, que também incomoda muito os produtores do norte e parte leste do Estado, onde, quando a gente visita lá, eles têm uma grande preocupação, uma grande restrição na comercialização, porque é algo que, além de tirar a renda deles, dificulta a comercialização, onde eles têm que vender por um valor mais baixo e com maior insegurança, vendendo para o famoso mala preta. E a gente sabe que é uma imposição que vem de empresas por conta de acordo de particulares e que tem prejudicado, além de prejudicar, tem interferido tanto na soberania nacional, quanto no direito à propriedade. Nós já fizemos uma reunião aí, unimos os prefeitos aqui do Estado, junto com o governador. O governador fez duras críticas à moratória e ele se compromete a criar dificuldades para as empresas que não respeitarem a legislação ambiental brasileira, inclusive tirando incentivos fiscais. Eu queria agradecer o nosso presidente Cadore, que se despede da entidade, que abriu caminho para que eu pudesse também agora me tornar presidente e ser eleito com a ajuda de quase 2 mil produtores aqui dentro do Estado, ou seja, uma votação significativa, até por ser chapa única. Então a gente agradece todos os produtores que exerceram a democracia, que saíram do seu trabalho num ano desafiador, de plantio, de atraso de plantio, de replantio, para votar para se fazer a entidade representada. A gente conhece as histórias de muitos produtores e sabe que todas elas vêm marcadas por coragem, por sofrimento e superação. E a gente está aqui disposto a lutar para justamente fazer valer a pena tudo o que vocês lutaram no futuro, porque a gente sabe que é um setor muito atacado, muito penalizado. E antes de deixar o cargo, o presidente da Associação de Produtores de Soja e Mírio de Mato Grosso, Fernando Cadori, fez um balanço da gestão. Para mim, como pessoa, é um aprendizado imenso e é muito gratificante terminar o ano, terminar a gestão com a participação massiva dos nossos produtores, jovens entrando, renovação, que é o que precisa, oxigenação nos ambientes institucionais, até porque a evolução da agricultura que nós experimentamos nos últimos anos ela combina com a troca também dos comandos e que novos líderes venham à cena, que novas pessoas sejam treinadas para que a gente se mantenha em alto nível e nas discussões em todas as esferas inerentes à produção brasileira. É muito difícil fazer um balanço, até porque a amplitude dos temas que a gente trabalha são inúmeras. Mas do que a gente pode destacar, nós pegamos aí alguns pontos nefráldicos como o armazenamento, o armazenamento para o produtor, um tema tão delicado. No nosso estado, só metade dos produtores tem capacidade de armazenamento e dessa metade, só 50% ou um pouco menos está com o produtor rural. Então, trabalhamos as políticas públicas, o convencimento do produtor, tivemos a independência dos centros de pesquisa também, tivemos mudanças políticas no ambiente polarizado, que é o ambiente do campo. Isso traz muita insegurança, traz muitos conflitos, principalmente de narrativas e coube a nós ali naquele momento mostrar que a produção, a segurança jurídica, os valores, o direito de propriedade está acima de qualquer evento político. A mensagem aos produtores, ao reconhecimento é de gratidão em nome de toda a equipe e a diretoria que nos cerca. No final das contas, nós somos apenas o vetor de toda essa engrenagem e tivemos a frente, mas com toda a diretoria do lado, os colaboradores, que são a mola propulsora da entidade e principalmente o produtor. Quando o produtor participa, significa que o direcionamento que a diretoria tem tomado é o direcionamento que atende de fato a base. Então a palavra é gratidão, obrigado a todos os produtores matogrossenses pela confiança e sem dúvida eu saio muito maior e com um aprendizado muito maior de quem entrei aqui.